Mais uma situação de análise tática, aqui nós estamos mostrando o trabalho técnico do zagueiro, fundamento de como está posicionado, posição de corpo, antecipação na jogada, como o último homem, está fechando as linhas, já prestando atenção no homem da bola e também quem está fazendo a movimentação, tentando quebrar essa linha, e aí chega primeiro cortando esse passe. Aqui já é uma situação de encurtamento, retardando, retardando, até chegar o momento de fazer a aproximação e tentar o corte, que nada mais é que fazer a proteção ao gol, quanto mais próximo estiver esse atacante do gol, esse zagueiro vai proteger os espaços, tanto entre as linhas, como também próximo de finalização, não deixando o atacante finalizar. Aqui é uma situação que ele não vai dar o bote, não vai se aproximar, para não criar a situação de passe livre para o atacante que está chegando.